Fala aí galera, vou trazer um vídeo pra vocês, dessa vez eu vou só compartilhar um momento de felicidade aqui com vocês Então, eu tava zoando com o meu time, com o Fat, com o Forever, com o Pato, com o Mega Aí eu falei, se eu vou comprar 100 reais de caixa, eu vou pegar uma faca Aí eles começaram a me zoar pra caralho, tá ligado? Porque tipo, é muito difícil você pegar uma faca no CSGO E daí eu comecei a roletar as caixas, comprei 8 caixas e abri 7 caixas e não veio nada E foi na última, eu falei, ah mano, agora vem, eu foda-se E aí eu consegui pegar essa beleza aqui, ó, que ela custa, é... Os caras falaram pra mim que elas custam uns 12 mil reais, velho Então, mano, eu fui muito cagado, muita sorte, muito tudo E agora eu tenho essa faquinha aí que dá pra brincar muito, além de dar pra fazer uma boa grana Dá pra montar um inventário com várias armas, outras coisas Então é isso galera, esse vídeo aqui ele é bem rápido Vou ver se eu trago um mais pra frente, assim, depois da seletiva do Mundial Vou começar a trazer uns gameplay aí de CSGO Mas, por enquanto não Ó, a competitiva aqui eu joguei... Joguei 7 vezes só E eu ganhei as 7 E aí que os caras do meu time também são muito bons, né, velho Mas eu não tenho patente Então é isso galera, essa foi uma das maiores cagadas aí Que eu gastei 100 reais e ganhei 2 mil reais Muito fácil, dizendo os caras que valem isso Então é isso, se você gostou desse vídeo, dá essa cagada, deixe seu like Nós tamo junto